É grande a escuridão neste trecho da rua João Paulo I, no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. Os veículos para transitarem aqui tem que usar luz alta, mas os riscos são ainda maiores para os pedestres que precisam transitar por essa rua. Nós estamos aqui com o Ailton, ele vai dizer algo mais sobre esses riscos que os pedestres correm. É escuridão, tendo em vista que aqui, logo aqui embaixo, mora uma comunidade também, tem um bairro aqui, e as pessoas não conseguem trafegar aqui por causa das vias muito escuras, falta lâmpada nos postes, no momento. Então, corre risco de assalto, de roubo, muitas pessoas foram assaltadas aqui, e devido à escuridão, que realmente nós estamos muito carentes de energia aqui. Apesar de nós sermos uma capital da energia, mas na realidade não tem nada de energia, só nos postos, mas luz não tem lâmpada nenhuma. Então, nós estamos aqui num ponto de ônibus, e você, telespectador, está enxergando o ponto de ônibus, porque estamos usando o sangam da nossa câmera. Mas, a partir do momento que a gente sair daqui, quem depende de ônibus e precisa desse abrigo, ficará totalmente às escuras, e também poderá correr o risco dos assaltos que o Ailton falou aqui pra gente. Com imagens de Ronei Dornelis, Simon Hill, para o Jornalismo da SIC TV.